Oi Unicornas, oi Unicornas, tudo bom? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou começar uma nova novela chamada A Menina do Orfanato Bom, o orfanato chama Orfanato Raio de Luz, né? Aqui Como vocês podem observar Bom, eu vou renovar um pouquinho os vídeos, eu vou começar a fazer essa novela Porque eu acho que tá um pouco chato assim, eu só fazer vídeo na tela do celular, essas coisas Eu também tô pensando em mostrar o meu rosto Então é isso, né gente? Vamos ver o que ao longo da vida a gente tem planejado Bom, então vamos lá Amor, fica sentadinha aí que eu vou tocar a campainha para ver se tem alguém aí no sonato Não espera a hora de eu adotar um novo garoto para a gente Amor, você sabe que talvez não tenha nenhum filho ou um menino, né? Eu sei, mas eu tenho certeza que vai ter Aliás, o meu sonho é ter um molequinho lindo, maravilhoso Ai, só você mesmo Então tá, vai logo lá, né? Porque eu já tô cansada de ficar aqui esperando alguém Não fique tranquila Ali tem logo uma campainha Tenho certeza que alguém vai vir nos atender O que então, né? Se você acha Então vai lá Oi, oi Deve ser aqui mesmo a campainha que eu tinha visto Bom, então vou tocar a campainha para ver se alguém atende, né? Deixa eu apertar aqui, né? Ai, vou dar a volta porque aqui tá difícil Vou apertar Ai, tomara que alguém atende Já tô horas aqui, ninguém vem me atender Será que tem alguém aí? Bom, vou esperar Sentado aqui junto com a Barbie Tomara que venha a gente nos atender Hum, nossa, que coisa chata Já tocaram a campainha mais de mil vezes Será que eles acham que a gente é surdo? Ah, uma família Será que vieram adotar uma criança? Acho melhor eu ir lá Ahm, com licença, senhores Será que estou interrompendo? Oh não, claro que não Não, senhora Você não está nos incomodando A gente está aqui justamente para adotar uma criança Ah, sim, foi o que eu imaginei Depois de alguém ter tocado mil vezes a porcaria da campainha Finalmente tem um casal Hum, fui eu É porque a gente já fez de tudo E vocês não estavam nos ouvindo Não veio ninguém nos atender? Ah, eu acho que eu sei É o porquê É que eu não sou a dona desse orfanato A dona do orfanato, ela está lá dentro Eu sou a secretária Eu estava em período de... Eu estava nos juntando Ou melhor Ah, eu estava com período de pausa E aí Eu deixei aqui a chave e tudo com a dona Eu acho que como ela tem um probleminha no ouvido, né? Está entre nós Ela não ouviu vocês Me desculpe Sem problema Bom, se vocês puderem Continuem sentados aí no banco onde vocês estão Eu vou avisar a dona que vocês... É... Querem adotar uma criança Mais uma dúvida Vocês querem um menino ou uma menina? Ah, então O meu marido, ele queria um menino Ah... Ok E você? Bom, por mim tanto faz Bom, eu não quero chatear a alegria Mas não temos menino Não brinca Sério A gente... Esse ano... Já foram adotadas muitas crianças No mínimo sobrou apenas duas meninas Então... Está em escolha de vocês Bom... Então nesse caso, né? Vai ir assim, né amor? Ok, pode ser Chelsea, você ouviu? Sim, sim Eu ouvi A gente vai ser adotadas Eba Calma Mas eu achei que não vai ser nós duas, né? Hum... Como assim? Bom A gente vai ter que se separar Porque se o casal escolher você Eu não vou mais ser sua amiguinha Ah... Foi bom em quanto tempo durou? Sim Ai... Tomara que seja eu Não, Tomara que seja eu Não, eu Eu Ai, ai, ai É, senhora Desculpa incomodar o teu lindo e maravilhoso trabalho Mas tem um casal aqui querendo... É... Adotar uma criança Ah, que surpresa Na verdade não é surpresa, né? Porque a gente já... É... Já foram adotadas muitas crianças Sim Eles estavam querendo um menino Mas eu expliquei pra eles e tudo Ok, então Bom... É... Ah, você sabe atender? Eu sei Claro que sabe Ok, então O que que eu falo? Ai, chama as crianças lá E manda eles escolherem uma por uma Ok, então Eu vou avisar as crianças Não, as crianças não precisam Você só vai chamar elas e depois elas vão lá Tudo bem, né? Tô indo, então Ai, essas pessoas de hoje em dia não sabem fazer nada sozinho Hum Então Houve um imprevisto, né? É... Adotar aqui Eu já tentei vocês Erro de gravação Tchau Obrigado.